Olá galera, pessoal tá aí online ainda, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora tu assistes esse vídeo Nós estamos aqui continuando sobre o conteúdo dos pintores e pinturas Os painters, que não é só o Da Vinci, mas também na página 12 a gente vê também outros pintores Bastante conhecidos aí O que tem na página 12, hein galera? Quais são aí os pintores aí bem conhecidos, famosos? Da Vinci Van Gogh Van Gogh, né, Van Gogh 12 Outros aí bem famosos também? Picasso Michelangelo Tem vários aí É Ok Então nós vamos falar um pouquinho, né, tá certo? Ainda falando sobre o texto, ok? Tá certo? Vamos ver a gente começar, vou só trazer um pouquinho do texto aqui da canção, né A famosa canção do Crepúsculo, né? A canção do Crepúsculo, aquela canção lá daquela saga lá da Crepúsculo, né? Gosto? Ok? Pois é, eu sei mais ou menos, eu vou trazer, né, é apenas uma palhinha, um couve, tá certo? Pra o YouTube não ficar sacaneando o vídeo, tá certo? Apenas um couvezinho, tá bom? Pra o YouTube ficar ciente, né, que o YouTube tem esse negócio, a gente não pode cantar nada que ele já quer direito ao autoral Então vamos lá, mais ou menos assim O YouTube tem esse negócio, tá certo? Certo? angle 2 Every hour has come to this One step closer I have died every day I look for you, darling, darling Be afraid, I've loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more Not alone, I'll have to meet, I will find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more Ok, gente, só um trechinho Tá certo Imagina se pra gente fosse sem máscara, né? Se fosse ouvir, se fosse ensaiar o negócio todo, né? Certo? Ó, galera, seguinte Vamos lá, galera aqui da sala Vamos lá, galera aqui da sala Ó, nós vamos continuar falando sobre o texto da página 10 Tá certo? Vamos aí fazer a correção, né? Daquela atividade É... Aquela atividade da página 11 Tá certo? Que atividade é? Pra gente colocar as dez palavras, tá certo? Vou colocar algumas aqui no quadro Tá certo? As dez palavras E as suas traduções, tá bom? Vamos lá Aí o pessoal que tá em casa aí já Coloca aí no caderno Principalmente o que, gente? As prof... Sonhos Ah, profissões, né? E até passei o conteúdo falando sobre o que? Verbes que são transformados em... Professões Professões, tá certo? Tem uma reglinha bem básica Certo? Existem alguns que são diferentes Mas tem vários verbos que a gente pode transformar em profissões Certo? Então... Vigam aí, né? Algumas palavras aí? Das dez Drive Drive, né? Drive é o motorista, né? É O polarista, né? O good E a turma No, o poque não é ele É o poque não é ele É, o que é oto oé É, oéo É, consiguei ele Só o que é esse? Só o que tinha pra lá Só o que é ela, é? Está troque, não? Vito Vito Vitor Painter Painter, né? Vito Vitor Vitor O escritor, eu acho. Ryan. Desenhe isso. O escritor, né? Ator. Tio. Cantor, tio. Cantor. Ator. Desenhe isso. Peraí. Ator. 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 É o ator. Edito, tio. Editor. Editor. Edito... скиra... Editor, né? Editor. 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 A mesma coisa no português, né? Editor. Ser. E сторонos. 行. Tai. Aquela nasca de bacana lá que eu falei pra vocês Que tanto pode ser um velho Quanto pode ser a profissão O outro Né galera Tanto serve para Cozinheiro Cozinheiro quanto para o velho Cozinhar Beleza Então nós temos aqui já 6, 7, 8 Não tem mais Enjoying Enjoying Endinier 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 É É um engenheiro, né gente Mais um aí pra fechar uma 10 Aí Jogou muito a mão Diz aqui, viu Report 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 É o velho Report É a profissão É, e é a universal Porque é a mesma escrita No português Inventor Também é o mesmo jeito Se escreve, né gente Inventor Inventor Suss 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 É a mesma coisa É a universal Doctor 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 Por aí vai Não vou colocar tudo aqui não Até serve gente, ó A egrinha que a gente utilizou Pra colocar pra profissão ER OL Tá certo? Geralmente são o ER Que a gente utilizou, né ó DITIA DRIVER Endinier O IMPORTANT E tem outras mais Que a gente viu lá Cientista O scientist Que pega ali Substantivo e transforma Arte, né Arte é verbo Substantivo Então não é só A gente tá limitado Só a pegar o verbo E transformar não Tem outras coisas Que a gente transforma Em profissão também Tá certo? Ok? Tranquilo Sobre essa questão da Verbo em profissão Tranquilo? Aham Que bom? Pronto É Deixa até aqui Aí gente Também tem uma questão Bem bacana também Que a gente poderia abordar Que seria os verbos O verbo te ouvir no passado Né? E outros verbos no passado Até uma vez eu falei pra vocês Né? Que isso aqui é uma coisa Que o verbo no passado Né? É outro É outra coisa É outro assunto Tá certo? Deixa eu pegar aqui O verbo no passado Gente Eu uso essa regrinha aqui No final Quando o verbo é regular Né? Exemplo Por 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 O verbo sendo regular Eu consigo utilizar Essa regrinha aqui Tá certo? Será? Aí eu pego mesmo o verbo Então eu te dizer Aqui pra profissão Drive Eu vou conseguir colocar O ED aqui Não, não Não Aham Ah, não dá certo não Né? Porque ele é E rego Então tem que saber Esse Esse negocinho também Né? Ele tem que ser Leandro Oi Top Top Globo ele é regular Então recebe Globo 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 Amar Amor Amava Amado Amado É certo? Então Esses dois aqui Certo? Eles se aplicam a regrinha Porque são regular Lembra que eu falei Que é regular? São verbos que não alteram Seu Que é a raiz da Tem até o exemplo do Eu amo Eu tu amo Ele ama Nós amamos A letra que ficou É a raiz da Palavra Amava Amou Amado Então sempre fica o AM Por isso que o verbo é regular Não altera Diferente do verbo to be É o verbo ser ou estar Não digo Eu sou Não vai pra segunda pessoa Tu Aí já muda totalmente o verbo Pula Então esse verbo ele é irregular Então cuidado pra não confundir Verbo passado Com Transformar verbo em profissão É outra coisa Uma coisa É uma coisa E a outra coisa É outra Coisa Ok galera É que o pessoal de casa Vê melhor aqui Pronto Aqui os verbo passaram Sendo que este verbo aqui É irregular Por isso Ele não se abriga A essa reação Temos vários outros também Agora a gente Vamos dar uma Observação Até Tá certo O pessoal aqui tem o rio O pessoal de casa tem aqui no slide Vamos dar uma observada Aqui no texto Tá certo Aqui são algumas palavras Que eu retirei do texto Eu até coloquei algumas aqui Que são as profissões Vocês viram aqui O pessoal que estão vendo aí no slide Tem Wired Dancer Cook Tá certo Muito bem Vamos analisar o texto Depois a gente volta para essa Slice aqui O texto Alguém poderia ler aí O texto para a gente Galera Lê o texto Lê o texto É que está aí É em inglês É só um pouquinho mais alto aí Para agora Escuta aí Escuta Lê o texto A CIDADE NO BRASIL 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 É... Outra coisa que eu quero falar sobre esse texto Ele é uma grande pessoa e tal Misteriosa Nos seus últimos anos Outro verbo aqui no passado, gente Aqui, quando fala que ele morou Em uma... Né? Uma bela casa Dada pelo rei Esse verbo morou Tá aonde, hein? No... No texto? Tá no passado, né? Morou, tá no passado, né? Eu vou dar uma dica É um verbo regulado Qual é esse verbo? Hã? Hein, gente? Hein, Isaac? Hein, Roberto? Tá saindo aqui, viu? No áudio Tá deitado E aí? Tá deitado Eu quero o verbo Que fala que ele morou Em uma casa dada pelo rei Certo? O texto tá falando isso Hã? Lived No caso, né? Lived L-I-V-E-D Como aí já tem o leve Significa morar ou viver Em algum local Tá certo? Como já tem o E Na palavra do verbo Ele só colocou o B aí Pra complementar Então ficou Lived Morou Certo? Ou morava Ou viveu Certo? Então esse é um verbo no passado Então você aí que tá em casa também Pode aí Anotar, circular Esse verbo aí Sabendo que ele é regular Porque Tá terminando com E-B Aí continuando É Beautiful Home Home aí fala de casa E lá Certo? Participa aí Dada pelo rei da França Aí vai falar Essas duas pinturas mais famosas Né? É... A última ceia Monaleza Monaleza E a última ceia E a questão do que eu falei Do Among, né? A questão do jogo O jogo fala Among Us Entre várias pessoas Quando eu digo, por exemplo É... Eu estou É... Até... É... Eu estou entre uma coisa e outra É outra palavra que eu uso Pra dizer entre É between Mas quando eu falo Entre várias coisas É Among Certo? Por isso que o jogo Esse joguinho lá É Among Us Beleza? Não estou fazendo propaganda não Viu? É só Comentando aqui Apareceu no texto Então nós temos A Mona Lisa Quem não conhece, né? E The Last Super Que é o que? Esse quadro? A última ceia A última ceia Tá certo? Tem até um exercício Certo? Na página 11 Se eu não me engano Pra você comentar Sobre Certo? A The Last Super É em inglês Certo? Então você Que está em online Você vai fazer o que? Você vai fazer esse comentário Tá certo? É... E também fazer o resumo Certo? Em português Da página Desse texto Da página 10 Tá certo? Depois eu vou fazer o vídeo De Revisão Ok? Depois eu vou fazer o vídeo De revisão Tá certo? Tá certo? Hã? Você vai pegar Todas as suas atividades De algum E desse mesmo Certo? Vou pegar Ok? Oi? A Mona Lisa Ela está sorrindo Ou está normal? Como é? A Mona Lisa Está sorrindo ou está normal? Está normal? Está se preocupando Não sei Não sei Está contente Né? Sei lá Muito bem Então galera Aqui o texto Aumentado para vocês Aqui eu grifei Aqui as profissões Muito importante No texto Que eu grifei Matemática Cientista Inventor Anatomista As profissões dele Todas eu grifei Aqui no texto Para facilitar E falando sobre o verbo Lá no passado E as pinturas dele Mais famosas Ok? Tudo bem Como eu falei Pessoal aqui Que está online Certo? Aqui Foi a Que a gente corrigiu Colocou até na lousa A questão 1 Da página 11 E a questão 2 Certo? Você vai Descrever A pintura lá A Delete Super Lembrando que é A Delete Super Né? Aquela pintura lá Tá certo? Ok? Então galera Boa sorte Pessoal que está em casa Próximo vídeo É um vídeo de revisão Certo? Para a gente fazer A nossa aula de ação Thank you very much Até a nossa Next class Bye bye